Olá, todo mundo. Como estão vocês, estudantes? Olá, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou a Elza Silva, sua professora de inglês. Sejam bem-vindos à nossa quarta aula de inglês. Vamos lá, estudantes? Vamos lá? Brincos dourados com uma pedra vermelha, óculos com haste vermelha e o guarda-pó branco. Vocês podem visualizar, no fundo, um painel com logomarcas da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Educação de Feira de Santana. E, como sempre, a nossa colaboradora intérprete, Cristiane Reis, ao nosso lado. Ok? Então, vamos dar início à nossa aula de hoje e continuar o debate sobre as relações étnico-raciais. Just a moment, please, students. Só um minutinho, por favor. Vamos falar hoje, especificamente, sobre build standards, ou seja, padrões de beleza. Para debater, traçamos dois objetivos. What are we going to learn today? O que é que nós vamos aprender hoje? Vamos construir e ampliar o repertório lexical do tempo passado, buscando compreender a importância do verbo e das expressões de tempo para a construção do sentido do texto. Além disso, iremos construir repertório cultural através do contato com manifestações artísticas, culturais, cinema, gravuras, fotografias e etc. É claro que para valorizar a diversidade. É sempre importante, antes de começarmos a nossa aula, nos organizarmos para este momento. Neste contexto da pandemia, em que é necessário que tenhamos aulas virtuais, o ambiente de aprendizagem deve ser saudável para que ele se torne produtivo. Então, em primeiro lugar, busque na sua casa um local que você ache que pode ser tranquilo para que você possa se concentrar. Separe todos os materiais que você considera necessários para fazer anotações e participe das atividades propostas durante a aula, sejam elas interativas ou não. As lições de casa, é importante que você as faça. Revise suas anotações, mantenha uma rotina de estudos para não se atrasar com tarefas de aula. Assista sempre às aulas mais de uma vez. Fique à vontade para perguntar ao seu professor da escola onde você estuda a respeito das dúvidas que surgirem. Ajudar o colega, ser solidário, é um imperativo em qualquer situação. Mas, neste momento, seja gentil com todos. É importante que você e eu, que nós, encorajemos e animemos a todos para que a gente possa ter sucesso na aprendizagem. Ok? Let's go. Vamos lá? E o nosso caderno, é importante que a gente mantenha o nosso caderno organizado. Lembra das dicas que eu dei na aula anterior? Coloque lá no seu caderno, no cabeçalho, School, Student, Grade, Date, Thin. Lembram o que significam essas palavras? Vamos lembrar junto comigo? School, School, é o nome da sua escola. Student, você coloca o seu nome. Grade, a série que você estuda. Date, a data da nossa aula de hoje. Thin, o tema que nós estamos discutindo, que são as relações étnico-raciais, mas com foco no padrão de beleza. Vamos começar a aventura de hoje? Não se esqueçam daquelas dicas de organização. Quando você for fazer tarefas durante a aula, coloque o título Class Equals Assise. Se as tarefas forem para casa, Homework. E se as suas anotações correspondem às dúvidas que surgiram durante a aula, coloque o título Docs. Ok? Vamos primeiro pensar sobre estas perguntas. What is beauty? O que é beleza? Is there a beauty or angleness? Existe beleza ou fiura? What do you find beautiful? O que você acha bonito? Anotem essas perguntas no caderno e registrem as suas reflexões, com base nas suas opiniões, nas suas experiências, nas leituras que você já fez ao longo da vida. Vamos agora contemplar estas imagens que estão exibidas na tela. Vejam que imagens belíssimas. Elas representam a diversidade da beleza humana. Não é verdade? Vamos olhar para cada uma delas. Nós temos a beleza da mulher indígena, a beleza da mulher africana, a beleza da mulher americana, a beleza da mulher paxistanesa, a beleza dos homens e mulheres afrodescendentes. Então, estas imagens, elas representam a diversidade que é natural dos seres humanos e a beleza que é inerente a cada um. E então, gente, eu volto naquela reflexão inicial. Diante dessa diversidade que nós estamos agora contemplando neste slide e da beleza que é inerente a cada ser humano que é diverso, é possível nós determinarmos um padrão de beleza? é possível nós definirmos um único conceito para a beleza? Sigamos adiante, certo? Vamos agora contemplar esta pintura que foi produzida por Tarsila do Amaral, uma artista plástica brasileira conhecida mundialmente. ela foi produzida em 1933 e o título dado a essa produção artística foi Operárias. Mas é possível também nós fazermos uma leitura relacionada à diversidade do povo brasileiro. E é claro que ela também nos mostra que já que nós somos tão diversos é impossível determinarmos que há apenas um padrão de beleza, que há apenas um termômetro, um critério para determinar se alguém é belo ou não. Vocês se lembram de Toni Morrison? Nós falamos sobre ela na aula passada. Vamos relembrar o que nós aprendemos sobre Toni Morrison? Toni Morrison foi uma romancista afro-americana. Ela ganhou o Prêmio Nobel justamente porque ela produziu obras que foram muito elogiadas pela crítica e obras que abortaram de forma dura as consequências do racismo nos Estados Unidos. E hoje eu trago aqui para vocês uma das obras sobre a qual nós tratamos na aula anterior. Vocês se lembram? The Bluest Eye. Eu disse para vocês que é possível nós traduzirmos esta obra para a nossa língua da seguinte maneira. O olho mais azul. mas por que que essa obra foi tão aclamada pela crítica? Por que que ela teve um destaque dentro da produção literária dessa escritura? Este livro ele foi publicado em 1970 e ele foi o primeiro romance escrito por Tony Morrison. A história se passa na cidade de Lorient, Ohio nos Estados Unidos. Essa foi a cidade onde Morrison viveu durante algum tempo. Vamos conhecer um pouco mais sobre esta obra. Catherine an American girl named Pecola. Aqui nós temos o nome da personagem principal. Uma garota americana de nome Pecola. She is consistently regarded as ugly due to her mannerism and dark skin. O que que nós podemos entender sobre esta obra a partir desta citação? They blow eyes O Olho Mais Azul conta a história de uma jovem americana como eu já disse chamada Pecola. Ela cresceu num período histórico nos Estados Unidos chamado de Grande Depressão. Passado a narrativa se passou em 1941 e a história conta que ela é sempre considerada feia no local onde ela estuda. e ela é ridicularizada ela sofre bullying devido aos maneirismos e a pele escura. Então ela desenvolveu um complexo de inferioridade e isso alimentou o desejo dessa menina por possuir olhos azuis. Está aí a explicação do título do livro. The Bluest Eye O que faz com que ela passe a se igualar com a brancura whiteness. eu deixo aqui como sugestão para que vocês possam ampliar os conhecimentos a respeito desta obra e outras informações sobre Tony Morrison este trecho deste vídeo que está disponível no YouTube. Eu sugiro que vocês assistam apenas os primeiros segundos que corresponde a 1 minuto e 56 segundos. Lembre-se de clicar lá no ícone para colocar a legenda porque isto vai facilitar para que você compreenda melhor o vídeo. Assistir este vídeo vai fazer com que você pratique o inglês a capacidade a habilidade de entender a língua inglesa e também vai enriquecer os seus conhecimentos sobre essa escritora e a sua produção. Let's Review Vamos fazer agora uma revisão sobre os assuntos que nós estudamos na aula anterior. Simple Past Tense que é o tempo passado simples Time Expression que são as expressões de tempo tão comuns nas biografias. Time Expressions Lembrando que na aula anterior nós vimos que essas expressões elas indicam o tempo em que aconteceu a ação. Então é muito peculiar você encontrar essas expressões nos textos biográficos. The day before yesterday anteontem que é uma expressão que a gente utiliza aqui no Brasil E o Simple Past Did you remember? Vocês se lembram? Nós vimos que este tempo verbal é usado para falar de fatos que já aconteceram que começaram e terminaram no passado Nós podemos estudar neste tempo verbal os verbos regulares e irregulares porque é assim que eles se organizam na língua inglesa. Existe um grupo de verbos denominados de irregulares que nós fazemos um passado acrescentando as terminações é de de e é de Trago para vocês agora alguns verbos que foram retirados da biografia de Tony Mollison To debut Estrear To die Morrer To try Experimentar ou Tentar Observem que o primeiro verbo nós iremos formar o passado aplicando a regra geral Vocês se lembram? Colocamos apenas no final do verbo a terminação é de Tony Mollison debuted as a novelist in 1970 Tony Mollison tornou-se uma romancista em 1970 Tony Mollison died em 2019 Tony Mollison morreu em 2019 I tried to leave the box but it's too heavy Nessa situação observem que o verbo try ele termina em y vocês se lembram da tica que o they quando o verbo terminar em y e antes desse y você tiver uma consoante nós vamos substituir o y por i e acrescentar é de Tentei levantar aquela caixa mas ela está muito pesada Já no caso dos verbos irregulares lembram? Eles variam quanto a escrita Isso significa dizer que para cada verbo irregular eu terei um passado específico Eu terei que aprender como fazer o passado daquele verbo E aí fica a dica de você elaborar no seu caderno uma tabela Hoje nós vamos acrescentar mais dois verbos a essa tabela To win que é o verbo ganhar To know conhecer To own the National Book Critical Circles with Song of Solomon 1975 Então ela Toni Morrison ganhou o prêmio National Book Critical Circles com a produção do livro Song of Solomon em 1975 She knew the sides Ela conhecia os sinais Então o passado de win é one o passado de know e new Escreva lá no seu caderno Ok? Vale novamente a dica da aula anterior Amplie os seus conhecimentos sobre este assunto através deste site cujo link está espelhado neste slide Ok Students Let's Practice Vou apresentar para vocês agora o desafio de hoje Lá no material impresso aquele que vocês estão recebendo da escola onde vocês estudam tem essa atividade no espaço da língua inglesa e ela diz assim Em ambos os materiais você conhecerá a história de uma menina de família americana negra e pobre que costuma ser ridicularizada na escola por ter a pele mais escura Esses materiais sobre o qual a atividade trata são justamente o que nós vimos anteriormente Lembram? Vocês precisam rever esta aula Vocês precisam ler novamente sobre o Toni Morrison que nós tratamos na aula passada e revisamos hoje ler a capa do livro que foi o primeiro livro que ela escreveu como romancista The Bluest Eye O Olho Mais Azul e a partir dessas leituras responder estes desafios Então a atividade nos diz ainda que nos Estados Unidos na década de 40 época em que se passa a história o padrão de beleza é exatamente o oposto daquele que a menina ostenta Garotas negras e pobres como ela costumavam ganhar de presente bonecas brancas de olhos azuis e tomar leite em canecas estampadas com o rosto da atriz mirim loira Shirley Temple como um desejo de ascensão social Então a partir disto e também da leitura deste trecho do capítulo 3 do livro The Bluest Eye qual é o nome da personagem principal do livro? Qual era o maior desejo desta personagem? Identifique no texto acima verbos palavras e ou expressões relacionadas com o tempo passado Como você acha que a personagem se sentia numa sociedade racista? Capriche principalmente nesta última questão coloque a sua opinião coloque sobre como você se sente a respeito de nós vivermos numa sociedade racista ao mesmo tempo que você vai pensar como foi a situação experimentada pela personagem deste livro Ok? Vamos caprichar É importante que a gente retome sobre o cartaz esse gênero textual que tem peculiaridades que tem características muito próprias justamente porque na atividade impressa na atividade letra E você vai produzir um cartaz Então é importante que você se lembre que este tipo de texto ele tem o objetivo de passar uma informação para o público alertar o público sobre algo ou incentivá-lo a adotar uma determinada atitude Imagens e cores são fundamentais para compor este gênero e a linguagem utilizada deve ser clara resumida objetiva ou seja vá direto ao ponto e a atividade diz assim elabora um cartaz de divulgação dessa história no caso a história que está no livro The Bluestine trazendo palavras em inglês relacionadas à diversidade e a uma educação anti-assisto Ok? Vamos caprichar Termino a aula de hoje já com muita saudade e esperando ansiosa por o nosso próximo encontro Deixo com vocês uma reflexão dessa estudante adolescente de nome Nayara Wahid Ela diz You are a sea of light Você é um mar de luz Open your eyes see you Abra seus olhos para ver você mesma ou você mesmo You are your all standard of beauty Você é seu próprio padrão de beleza Ok? Bye See you next class Até a próxima aula